Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Birbal era ministro do rei Akbar. Birbal, além de um intelecto aguçado, também era um devoto do senhorama. Uma vez Birbal e Akbar viajaram com algum propósito oficial e eles tiveram que fazer uma rota através de uma floresta densa. No decorrer da viagem, ambos estavam totalmente exaustos e famintos. Então eles decidiram descansar à sombra de uma árvore por um tempo, antes de continuar a sua jornada. Como Aqibar estava com muita fome, ele queria dar uma olhada ao redor para ver se ele conseguia encontrar alguma casa e conseguir um pouco de comida. E ele induziu Birbal a seguir seu exemplo. Mas Birbal, que estava no meio do seu rama japan, ou melhor, meditação no nome de rama, recusou o pedido de Aqibar. Aqibar disse a Birbal, O mero cantar do nome de Deus não trará comida para você. Você tem que colocar seu esforço nisso. Você não pode alcançar nada sem esforço próprio. Por que ficar dependendo de Deus para isso? Aqibar deixou Birbal em busca de acalmar a sua barriga. Em pouco tempo, ele avistou uma casa. Os internos da casa ficaram muito felizes ao ver o rei chegando, justamente para comer. E eles o trataram com as suas melhores provisões. Aqibar terminou a refeição e levou um pouco de comida para Birbal. E assim que ele viu Birbal, ele deu-lhe aquela comida. E o rei falou, Veja Birbal, eu te disse, eu me esforcei muito pelaquela comida e consegui. Você estava apenas sentado cantando rama, rama, rama e não conseguiu comida. Birbal ignorou aquela zombaria e compartilhou aquela comida dada por Aqibar. Depois de terminar sua refeição, ele olhou para Aqibar e disse, Acabo de experimentar o poder de cantar o nome de rama, como nunca antes. Você é um governante da terra, mas hoje até o rei teve que implorar comida. Mas olhe para mim, eu estava cantando rama, rama, o nome do senhor rama. E o senhor rama fez com que o próprio rei da terra trouxesse comida para mim. Eu conseguia comida apenas sentado aqui, cantando o nome de rama, sem nenhum esforço especial. Esse é o poder do nome de rama. E o senhor rama, o senhor rama, o senhor rama. E o senhor rama, o senhor rama.